Boa tarde. Gente, eu estava aqui o tempo inteiro, tá? Que a Vivi adora me deixar constrangido. Bom, gente, para quem pôde assistir algumas palestras aí no dia de hoje, a gente viu que, eu não sei se foi coincidência ou não, mas eu imagino que não, mas tudo que a gente viu durante o dia que foi marketing, canal, como trazer cliente, como atingir o menor CPC, a maior conversão, tudo isso acontece e, no final, cai num negócio que chama check-out. Que nada mais é que carrinho, identificação, carrinho, login, identificação, pagamento e finalização de pedido. E aí nós vamos conversar um pouco aqui hoje, e é um assunto bastante polêmico, sobre o check-out, personalização de check-out, com alguns amigos aqui que... Pet Love, o Nano, trabalhamos juntos na B2W há alguns anos, a TAM, empresa de serviços, e o nosso amigo que vem para quebrar paradigmas. E a gente vai abrir esse bate-papo com uma pergunta direta. Nós, da velha guarda, aprendemos que o check-out é o local onde a pessoa entra e você não pode fazer nada com a pessoa porque ela está com o cartão para pagar e qualquer coisa que você faça ali, você tira a atenção dela e ela volta para a loja e pode perder o pedido. E aí o João vem para dizer, não, a gente tem como interagir com o cliente e aumentar o ticket médio e colocar mais produtos no carrinho. Então, para a gente abrir esse bate-papo, queria começar com o Nano. O que ele acha do check-out, da interação e do cross-selling, que a gente chama, que é a oferta de outros produtos relacionados com o produto que está sendo comprado? Qual a melhor forma de trabalhar e se ele acredita que funciona ou não? E depois o João pode rebater junto com a nossa amiga da TAM. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu, na verdade, não sei se funciona ou não e eu acho que o mais importante para check-out é todo mundo assumir que a gente não sabe. Hoje, no almoço, estava conversando com algumas pessoas e falando, por exemplo, selo de segurança no check-out. Todo mundo fala que é a coisa mais importante e tudo. Semana passada, a gente fez um teste de tirar o selo, fez o teste A-B e melhorou a conversão. Que é um negócio que vai totalmente contra o que todo mundo acredita, que todo mundo sabe e assim por diante. Quanto a adicionar produtos ao carrinho, a gente já testou com e sem e em épocas diferentes a gente já teve resultados muito diferentes. Então, assim, o principal que eu acredito é com certeza vale você tentar aumentar o basket size do seu negócio, que é uma das métricas mais importantes para o e-commerce de qualquer um. Desde que isso não afete o abandono no carrinho. Aí, principalmente, é teste. E é aí que todo mundo tem que saber, tem que testar detalhes para ver se realmente importa ou não importa. Boa tarde a todos também. Obrigado pelo convite aí da E-Come Brasil para falar com vocês aqui sobre personalização no checkout. Eu acho que a questão é justamente testar. Eu acho que testes, testes bem feitos com... Enfim, comprovações estatísticas, que nem sempre um teste é tão fácil de você ler o resultado. Eles conseguem dizer para nós se realmente funciona ou não funciona. Na nossa experiência aqui com e-commerce de diferentes categorias, de diferentes tamanhos, eu não tenho nenhum cliente em que a conversão de uma estratégia, a partir do momento em que a pessoa está no carrinho e vai procedir para sair, tenho conversões menores do que dois dígitos. Nenhuma. Independente de categoria, independente do tipo de... Eu não tenho ninguém de serviço. Então, é só e-commerce. Então, é um pouquinho diferente. O que a Manuela vai falar. Funciona, mas para funcionar tem que fazer direito. Então, eu estava falando com o Pavão antes, acho que a analogia é mais ou menos o seguinte. Eu não sei aqui do pessoal, quem já foi no Harry Potter, por exemplo, lá no Universal, que tem aquela fila enorme para você chegar até lá. Então, quando você está num processo de saída ou de entrada, nesse caso, que eu vou fazer uma analogia, se você usar esse tempo para fazer algo realmente que enriqueça a experiência do usuário, genuinamente falando, por exemplo, eu estou lá comprando determinado produto e tem algo que efetivamente é complementar e está em promoção e se ele aumentar aquele carrinho, ainda ele ganha um frete grátis. Eu duvido que isso vai ser ruim para alguém. Isso não pode ser considerado ruim. Agora, sem dúvida nenhuma, tem que ser feito com certos cuidados para que você não retire efetivamente o consumidor dentro de um processo de conversão. Então, a questão é, existe sim muito dinheiro na mesa a partir do momento que a pessoa está dentro do carrinho e, digamos assim, para cada negócio tem uma forma de fazer, tem que entender, tem que estudar, tem que testar. E eu acredito muito nisso. Boa tarde a todos. Obrigada, Viviane, pela oportunidade de novo de estar aqui no e-commerce Brasil. Companhia aérea é um bicho bem diferente da realidade do e-commerce de varejo. O próprio funil de compras de uma companhia aérea, ele é um desafio à conversão, porque eu preciso de muitas informações do passageiro. Nós ainda temos uma vantagem de usabilidade, que nós somos a companhia aérea com o menor número de passos no checkout. Então, isso foi um desafio. Mas, there's no free lunch. Eu ainda preciso, talvez, de mais informações por página. E aí surge um desafio novo, que é a questão da rentabilidade nas companhias aéreas. Todo mundo sabe que é um desafio, está sempre na mídia. E agora, a questão dos serviços adicionais, que é a forma que a companhia aérea consegue fazer um upsell ou um cross-sell, já que a gente não tem shopping basket dentro dessa realidade. E aí ficava o desafio, né? Você oferece receitas adicionais, que são bagagem, excesso de bagagem, assento conforto, que é aquele assento, espaço mais, com mais espaço para as pernas. Você deixa para oferecer isso depois que o cara já comprou, para eu não mexer com esse cara e não ter risco de eu perder ele. A gente arriscou e a gente colocou no meio do fluxo de compra, a gente entende que isso é relevante. A gente ainda não consegue segmentar para quem é mais relevante ou não. Por exemplo, eu gostaria de não oferecer excesso de bagagem para o cara que está comprando ponte aérea. Dificilmente esse cara vai precisar levar muita bagagem para fazer uma viagem a negócios. Eu ainda não consigo fazer essa segmentação. Mas está valendo a pena oferecer. Então, é uma coisa que você arrisca, desde que o seu produto seja relevante, que você está oferecendo é relevante. pode dar testando, pode dar certo ou não. Mas foi um risco que a gente assumiu e está valendo a pena. Só para completar, acho que um ponto que ela falou é muito importante. Acho que mais importante do se vale a pena oferecer ou não é aonde oferecer. Em que etapa? Para qual cliente? Por exemplo, oferecer... Todo mundo no e-commerce acha que o ponto de fechar o pedido, você fechou um pedido e não tem mais volta. Mas, na próxima tela, por que você não pode adicionar um item ao pedido do cliente? Por que você não pode, depois que ele já autorizou você passar o cartão, você segura o cartão e, numa próxima tela, você passa... Se ele der ok, você inclui dois, três produtos no carrinho, daí ele fecha. Ele aprovou isso de qualquer jeito, mas você tirou do processo, do fluxo normal, uma decisão importante e, principalmente, deixou a decisão que o cliente precisa pensar para depois. Acho que a coisa que, testando bastante mais, a gente vê é que qualquer ponto de decisão no meio do processo de checkout todo mundo tem preguiça de pensar. Quando você der o tempo para a pessoa pensar, a pessoa pode questionar se ela está comprando o produto certo ou não. Então, mais rápido e tentar tomar uma decisão depois parece fazer bastante sentido. Nossa amiga da TAM aqui é guerreira, não é? Quem já comprou passagem da TAM aqui pela internet? Quem já comprou passagem da TAM e online ligou pelo Televendas, porque estava dando pau no checkout? E aí, no Televendas era um valor e no checkout era outro. Ok? E quem já comprou passagem errada porque não viu a data também e depois tinha que fazer o estorno? Você é guerreira. Parabéns. Bom, vamos lá, gente. Aproveitando ainda esse... Acelerar o fechamento do carrinho. Tem uma coisa que eu, particularmente, não consigo entender. E aí eu queria ver se algum de vocês três poderiam me ajudar. Nos Estados Unidos tem o tal do one-click-by, que o cara deixa os dados dele, Amazon, por exemplo. E quando ele volta, alguns não têm nem o login. Ele fez lá a identificação, seja por cookie, seja pelo e-mail. O cara já tem todos os cartões, você escolhe o cartão e fecha a compra. Primeiro, vocês acreditam que isso no Brasil funcionaria? Vocês acreditam que a perda dos dados do cliente, como sexo, como região, por uma conversão de curto prazo, vale abrir mão de ter os dados desse cliente para poder estar fazendo ações? E por que ninguém está fazendo? O que é o tal do PCI? O que é o tal do compliance? O que é o tal de tecnai de banco? Por que ninguém está fazendo ainda? Guerreiro, quer começar? Bom, o one-click-by, a gente chegou a fazer, trabalhei há um tempo no submarino, a gente chegou a fazer lá. E tem uma barreira cultural que existe, mas acho que o mercado está pouco preparado por processo, por ferramenta para fazer isso funcionar muito bem. Mas, o que é claro, e em todos os testes indicam isso, é que você simplificar o processo de checkout pode ser muito bom. Como simplificar esse processo de checkout? Pode ser com o one-click-by, pode ser o one-step-checkout, todo mundo fala, tem o one-click-by, o one-step-checkout, ou o multi-step-checkout, e dentro disso tem várias outras coisas. E acho que aí é principalmente testar bastante, se vocês me perguntarem no que eu acredito mais, eu acredito mais no one-step-checkout, porque, com você trazer o e-mail de um cliente, ou duas informações, consegue já ter quase tudo, mas ainda tem um processo travado, sempre precisa por a senha, para passar, mas qualquer checkout bem feito, traz as informações do cartão do último cliente. Isso hoje no nosso site a gente não tem, mas eu acho que a gente está mal feito. Porque a pessoa deveria trazer as informações que você já pegou, e principalmente pegar as informações descentralizadas. Ah, sexo é importante? Data de nascimento é importante? Tudo isso é. Mas nada disso é importante para a compra. A não ser em companhia aérea que precisa da data de nascimento. O trabalho de você pegar a informação nessa etapa é muita preguiça de não pegar ao longo de todo o seu resto do relacionamento com o cliente. Você manda e-mail todo dia para o seu cliente. Por que você vai pedir informação não relevante para uma compra, no meio de processo de compra, e não nos 365 dias que você manda e-mail para o seu cliente fazendo isso? Só complementando isso que o Nuno falou, antes da gente seguir, lá na Pet Love tem uma coisa que eu acho bastante interessante. Então, para quem tem cachorro, passarinho, gato, o mundo animal, os caras abrem um pop-up, um HTML, que eles dizem assim, quer ganhar 5% de desconto na sua próxima compra? Continue, clique aqui. Alguma coisa desse tipo. E aí, quando vai para o seu pet, aí vai para a segunda tela e é assim, qual é o seu animal? Os desenhos, passarinho, cachorro, gato. E a pessoa vai naturalmente clicando, sem saber que ela já está falando o que ela tem e o que ela vai comprar depois, e isso vai sendo armazenado em uma base de dados, onde quando ele for fazer uma ação de ração para cachorro, ele já sabe exatamente quem vai receber. e aí inibe, e não corre o risco de mandar um e-mail marketing spam, oferecendo uma oferta de ração de cachorro para um gato. Isso é natural. É diferente de você, na hora do cara fazer a compra, você vai fazer o cadastro, tem quatro páginas onde você quer saber a idade do seu cachorro, não, se é um cachorro, a idade do seu cachorro, a raça do seu cachorro, a pessoa deixa de comprar. Então, às vezes, você faz a primeira venda e depois, nesse relacionamento, o Tiago está ali, ele também é um dos participantes disso, você vai pegando os dados que vão complementando naturalmente onde você vai montando essa base. João, para a moda, cara, como é difícil vender moda pela internet, o que funciona no checkout para alavancar vendas? Eu acho que, enfim, moda, um aspecto, digamos assim, que eu achei interessante, que a gente aprendeu nos últimos tempos, é que o comportamento feminino é muito distinto do comportamento masculino quando a questão é comprar pela internet. Jura por Deus? Eu achei que fosse tão igual, cara. Muito distinto. E a questão é tão... O homem não fica duas horas no shopping? A questão até do checkout, por exemplo, complementar a experiência na parte do checkout. A compra impulsiva feminina, ela é muito maior que a masculina e funciona, por exemplo, de uma forma incrível incrível quando você tem um mix de produtos focados para ela. Então, eu acredito que esse aspecto, principalmente feminino, é que está, digamos, mudando bastante o que a gente está pensando para frente de novas features dentro dos nossos produtos. Teve um cliente, eu não vou falar o nome em específico, que tinha umas determinadas features que funcionavam em um determinado patamar de conversão e foi o nosso primeiro cliente que era muito focado em mulher. Quando a gente começou a ver os resultados, a gente não acreditava. Isso acho que tem muito a ver com essa questão particular de como as mulheres se empolgam com o aspecto de compra e com a moda e se relacionam com ela. Acho que é bem interessante. A complementariedade dos produtos e a formação de um look é algo muito legal. A mulher começa a ver um sapato. A partir do momento que ela começa a ver algum produto que, por exemplo, pode estar relacionado ou não com um cinto e aí vai para um vestido e aquele negócio começa a formar um look. Na verdade, ela não está preocupada com sapatos, ela está preocupada com aquela festa para a qual ela vai e lá dentro daquele contexto existe todo um conjunto que elas chamam de look que pode complementar e fazer a questão. Então, para nós, está sendo muito interessante trabalhar nesse novo nicho do e-commerce nacional. Eu queria dar um input como usuária até. Eu sabia. Me senti target agora. Um exemplo, a Forever 21, que é um grande magazine americano de roupas de baixíssimo custo, fast fashion total, nada a ver com o perfil da Daslu. Mas eles têm uma plataforma de e-commerce com uma infinidade de produtos e eles estão o tempo inteiro te fazendo recomendação. Você escolheu um sapato, ele te ofereceu um vestido, uma blusa que combina. Aí você começa a colocar aquele monte de coisa no carrinho. E mulher é assim. E aí vai funcionando aquela endorfina, aquela coisa, e você vai acrescentando. Daqui a pouco você vê o seu carrinho está com 400 dólares. Em três páginas de carrinho. Aí você pensa assim, passou. Aí você abandona o carrinho inteiro. E se fosse só o sapato, talvez eu não tivesse sido tão bombardeada de recomendações, de coisas que eu gostei e que isoladas tinham custo baixo, mas que no montante eu mudei de ideia, talvez teria sido mais inteligente do que aquele bombardeio. Enfim, eu estou muito... Exatamente o que o Nuno falou. Se tivesse captado o sapato e a bolsa naquele momento, e no segundo dia os outros dois produtos, e no terceiro dia você teria... Você poderia não gastar o ticket de 400 dólares, mas você gastaria 250 dólares. Exatamente. Diferente de zero, que é o que foi gasto. Acho que o abandono do carrinho ele muda bastante por categoria de produto, muda bastante por sexo da pessoa, inclusive por... Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que contou que na Índia e Europa, a China, o abandono é mais ou menos 60%. Enquanto no Brasil, isso e-commerce, a gente está... Um abandono de 80% acho que é próximo da média de mercado e quando você vai para a moda acho que é acima disso. e é bastante de entender e estudar o seu mercado e entender quais são as alavancas, é onde pega, o que você precisa fazer por impulso e por comprometer a pessoa a fechar um pedido e depois voltar para comprar a próxima coisa e assim por diante. Para a gente fechar, eu queria abrir mais um ponto polêmico. o nosso mestre da usabilidade, o DOC, o Tiago DOC, Luz, juntos agora na InfraCommerce e a gente tem algumas divergências no ponto de vista e que a gente vai discutindo até chegar a uma conclusão e um senso comum. E uma delas, quando eu entrei na InfraCommerce, eu me deparei e eu falei, vocês são loucos, eles defendem a teoria aonde o voucher no checkout não deve aparecer. E o CEP também tem que ficar fechado porque são dois pontos que tiram a conversão e tendem a não levar o cara para a próxima página. Então, o voucher, na teoria dele e depois eu estou quase concordando com isso e para isso tem os testes AB, o voucher é um pouco do, como ele fala, do cara rico e do cara pobre na fila da balada. Então, você está lá uma hora naquela fila gigante da balada esperando para entrar, aí chega o buritão de Porsche, para na frente da balada, o cara levanta a fita, ele entra direto e ele fala assim, porra, por que ele pode e eu não posso? O voucher tem um pouco essa sensação. Se eu não tenho o voucher, por que alguém tem o voucher? Então, é só mostrar quando se tem. E o outro que eu ainda discordo e eu estou vendo os testes AB para ver se eu vou concordar ou não, é o CEP. Eu acho que o CEP é fundamental para complementar o preço e fazer a pesquisa de preço global, para você poder seguir para o próximo passo. Qual a opinião de vocês em relação ao rico e o pobre na fila da balada e do CEP no checkout? Para mim, de novo, quando você deixou o cliente pensar, você perdeu uma ação. quando você coloca um voucher e o cliente pensa, que voucher? Eu não tenho. Onde eu busco? O que eu faço com esse campo? Mesma coisa com o CEP. CEP para quê? Ah, porque ele vai me cobrar o frete. Mas por que? Mas assim, nessa etapa do checkout, ele ainda não precisa estar preocupado com o frete, ele não está pagando. Ele pode, primeiro ele vai, para a gente, a gente tem mais de um módulo de entrega. Então, primeiro ele precisa escolher qual é o modo de entrega, expresso ou normal, para saber qual é o custo do frete. Por que você vai dar uma opção sem benefício? E tem um conceito que bastante gente fala que quanto mais o cliente comit com aquela compra, mais ele passou, deu informação, maior a chance dele realmente fechar o pedido. Então, quanto mais ele foi para frente, ele está... Se for grátis, você acha que tem que mostrar nesse momento? Aí é o benefício? Eu acho que tanto, assim, por teste, pelo menos para a gente, tanto faz. Porque o frete grátis é bom? É. Mas você nem levantar que tem frete nessa etapa, mostrou ser melhor. Pelo menos, assim, eu e o Doc, a gente fez junto esse processo lá na Patch Love. Primeiro estava aberto esses dois campos. Você também achou que ele era louco quando ele falou isso? Ou não? Não, assim, eu tento ao máximo evitar achar que eu sei alguma coisa. É igual eu contei mais cedo do selo do cadeado, que todo mundo fala que precisa ter tudo. E a gente falou, vamos testar. Tiramos e melhorou. A única página que continuou melhor foi na do pagamento. Todas as outras sem o selo estavam melhores. Até porque a performance do carregamento da página sem o selo é muito mais rápida. Eu acho que tudo você tem que testar, tem que criar uma hipótese e testar e ver o que acontece. Ninguém é louco antes de provar o contrário. O João, pelo visto, concorda com o gênero, número e grau, não é, João? Eu concordo. Acho que até a questão de voucher, hoje você tem tanta possibilidade de mudar o preço ou colocar uma promoção individualmente para a pessoa de forma automática, que parece que é uma coisa meio que traz do mundo físico. Acho que existem conexões entre o mundo físico e o mundo online, onde o voucher pode ser útil. Enfim, eu não sou varejista, então certamente vocês aqui, quem é varejista, sabe melhor do que eu das vantagens de se usar essa conexão entre o mundo físico e o mundo virtual. Agora, eu acho que, digamos, enquanto tema personalização de checkout, eu acho que o que precisa ficar claro para as pessoas, as mensagens que eu queria deixar aqui para vocês, é que existem três grandes blocos de como que você consegue mudar o checkout para cada uma das pessoas. Esses três blocos seriam os seguintes. Você pode alterar o processo por pessoa, ou seja, colocando as estratégias que nem o Pavão colocou de one click, onde a gente não pode ignorar, enfim, a Amazon colocou a patente em 99, brigou e gastou milhões de dólares de lá até aqui. A Apple, três anos atrás, comprou o direito de uso do one click para colocar na iTunes. Digamos, pagou caro. não é por acaso. A Apple, a Amazon, eles sabem minimamente o que eles estão fazendo. Então, tem um porquê disso. Concordo que culturalmente no Brasil não é para todo mundo, mas se você tem a opção de, ah, eu sou um cliente de tal e-commerce e lá eles me dão a opção, caso eu queira, de usar o one click. Isso é sensacional, vai aumentar, sem dúvida nenhuma, a conversão. Que nem ele falou, um passo simplificar é melhor? Lógico que é melhor. E se eu estou consciente e seguro disso, é perfeito. Então, primeiro, o processo. Deem aos seus usuários a opção de mudar o processo através de um one click e algumas outras opções, como o guest checkout, que é o checkout sem informação. Novamente, é uma divisão só de como você vai lidar com o teu usuário. Você tem usuários novos, usuários que você está adquirindo, e usuários antigos. Sem dúvida alguma, você ter as informações do seu usuário vai ajudar muito no teu relacionamento com ele. E lembrando daquela lifetime value do teu customer, lifetime value, sem dúvida nenhuma, ter as informações vai ajudar você e o teu cliente no futuro. Então, deem a opção de guest checkout, principalmente quando o seu e-commerce é uma questão muito mais de nicho, específica, onde as pessoas tendem a comprar uma única vez e nunca mais sair, mas como uma opção, para não ter abandono de carrinho e coisa e tal. Então, o processo é isso. Com relação à informação, você pode gravar as informações do seu usuário, como endereço, cartão de crédito, enfim, isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma, no processo de revisita dos teus usuários já adquiridos, para passar pelo processo de uma maneira muito mais ágil e rápida. E, por fim, o terceiro bloco seria a questão da experiência. A partir do momento que você, obviamente, sabe quem está do outro lado, ou até mesmo não sabe ainda, mas você tem, pelo menos, as informações do carrinho, você pode sim melhorar a experiência desse check-out quando for pertinente. Isso muda de e-commerce para e-commerce. Obviamente que muita informação nesse momento é o que você menos deve fazer. Agora, se existe uma informação relevante no momento certo, por que não colocá-la? Então, acho que essas são as mensagens que eu queria deixar aí, já que o tempo está desgotado. Ouvi, eu sei que eu estou com o tempo estourado, para variar, mas eu vou continuar. Só para a gente finalizar, eu vou fazer uma última pergunta como usuário. Eu tinha uma percepção e pela pergunta que eu fiz aqui, eu acho que a grande maioria me acompanha na prática com o teste A-B offline. Por que esperar o cliente ligar para tirar a dúvida e não colocar um atendimento online no momento do checkout? Isso já foi pensado? O atendimento online, ele é um serviço que a gente já teve, que a nossa concorrente tem dentro de algumas esferas ali do site, mas ele, o custo dele para uma companhia aérea, para o volume que a gente vende, ele é muito dispendioso, o treinamento é muito rigoroso, então, o atendimento online humano, ele, para a companhia aérea, que já tem, como a gente já falou, margens bastante apertadas, ele não se provou, ele não se pagou, entendeu? Por mais que fosse um benefício fantástico para o nosso cliente, ele é um projeto que não se sustenta. Mas tem ferramentas de atendimento online no mercado que a gente está buscando para colocar no ar, que são muito melhores do que os dois processos que a gente tem hoje para lidar, que é uma página de conteúdo super difícil de navegar, porque a companhia aérea precisa oferecer uma quantidade de informações muito grande, então, você se perder ali dentro é muito fácil, e um call center que está priorizando atendimento e venda e conversão, que também não é uma tarefa fácil você extrair a informação que você precisa no timing do cliente online. então a gente está buscando ferramentas que vão encontrar um meio termo entre tudo isso que eu te falei e poder prestar um serviço melhor para o usuário no ponto de vista de atendimento com timing que esteja perto da nossa proposta de valor online, diferente do que a gente tem hoje que não é a melhor experiência, com certeza. Muito bom, eu sou fã da TAM, tá? É como o Tiago disse, quando você marca com a Gol, conta 40 minutos de atraso, quando você marca com a TAM, pode não te atender, mas vai sair com 10 minutos no máximo de atraso. Pavão, posso só pedir uma coisa? Você fez a pesquisa de quantas pessoas já compraram passagem na TAM, eu queria saber quantas pessoas já compraram ração na internet ou produtos pet online. Você tem o mercado a explorar aí, grande. É, não, eu só queria ver a diferença. E a dimensão de mercado, né? Que bom, tem bastante fim de crescer ainda. É verdade. Quem já comprou roupa na internet? Você vê como o mercado está crescendo, né? Experimentem comprar ração que é bom também. Só se vocês tiverem cachorro, tá, gente? Ou gato, por favor. Vamos abrir para perguntas? Não. Não? Não, estou no horário. Nenhuma? Nenhuma. Uma? Uma. Uma pergunta, pessoal. Ah, pronto. Poxa, Vi, você já foi mais... Mais coisa nessa. Mais legal. Mais legal. No outro palco lá tinha cinco perguntas. Tinha cinco perguntas, né? Pois é. Do Tiago tinha três perguntas. Ah, vamos lá. Desculpa. Aqui. Seu nome, se é de e-commerce. Murilo, eu já trabalho com e-commerce. Eu queria saber se você já tem experiência com o cadastro após a compra. Se vocês já usaram isso, se vocês já tem experiência. O cara vai lá, escolhe o produto, paga e depois ele faz o... preenche os dados para não perder a venda. Tem gente que fala que isso funciona. Eu já tive experiência e não funciona. O cara acha que o pedido dele foi feito no primeiro passo e, muitas vezes, ele nem põe o cartão e acha que já comprou. A minha experiência. Não sei se o guerreiro teve alguma. Eu não tive. Eu acho o conceito legal, mas fazer isso bem feito é bem custoso. Porque como pegar a informação depois, todo mundo fala manda um e-mail. E-mail cai em spam, e-mail tem abertura de 10%, tem um monte de gente que não lê e-mail e, assim, você ficar com o dinheiro de um cliente que você não vai poder enviar um produto, faturar um pedido. E estoque reservado sem poder vender. É, tudo. Não... Conceito é legal, mas apostaria que não funciona muito redondo, não. Tá legal. Obrigado. Só podem mandar mais uma rapidinha? O Guest Checkout funciona? Eu acredito que, para produtos como celular, commodities, funciona. Você não precisa saber muito do cara, até porque ele vai comprar uma vez a cada dois, três anos. Mas, para moda, eu acho que você perde muito se você não tiver as informações do cliente. Para serviço também, tickets for fun, ingresso de cinema. não precisa saber nada do cara. Logou, pega o ingresso e vai para o cinema. Agora, quando é produtos como pet, como ração, produtos de pet, moda, pegam os dados do cara e tem um relacionamento de longo prazo com ele. Eu tenho um dado estatístico, com relação ao Guest Checkout, que 67% dos top 100 e-commerce nos Estados Unidos tem. Então, eles colocam como uma opção. Agora, quando você vai ficando para os top 10, eles já começam a eliminar, eles forçam efetivamente pela força da marca a fazer o cadastro necessariamente. Mas é uma questão de estratégia. E com esses menores geralmente colocam a opção de Guest Checkout para evitar a perda de uma ou outra pessoa que não queira fazer sua inscrição, mas a partir do momento que você tem uma marca, uma força, você meio que redireciona necessariamente para o cadastro. Eu posso falar como um... a gente só tem a modalidade praticamente de Guest Checkout porque muitos serviços trabalham assim hoje. Criou-se uma cultura de não ter o cadastro. Companhia aérea é uma hoje aqui no Brasil obriga a fazer cadastro e a gente sabe que isso prejudica muito a conversão deles, mas é péssimo para o negócio. Se a gente pudesse colocar... Se eu pudesse colocar um cadastro hoje no site e garantir que eu não ia perder conversão, eu botava no mesmo dia por N motivos. É melhor até para o cliente, porque ele tem que preencher aquele mundo de informações. toda vez é muito pouca coisa que eu consigo salvar com o cookie, aí o cliente troca de navegador e eu já perdi tudo. Então, assim, como experiência de quem não tem outra opção, não é uma coisa que eu recomendo. Eu acho que o cadastro é um facilitador para o relacionamento, é um facilitador para o cliente, para a empresa, todo mundo ganha e, enfim, eu acho que não precisaria... Uma das coisas onde não precisaria mexer. Perfeito. Só para... Posso... Pode? Só para completar e provocar um pouco. Eu acho meio besteira a história de guest check-out ou check-out com cadastro. Porque, assim, qualquer check-out você precisa dar pelo menos o e-mail para você emitir uma nota fiscal eletrônica, seu nome e seus dados do cartão. Então, a partir dessas informações, se você vai ter uma senha ou não ter uma senha para voltar, não é tão importante assim. Porque, qualquer hora, você pode voltar num site, colocar seu e-mail e falar, me gere uma senha. É um fluxo que funcionaria. Eu acho que as pessoas dividiram muito esses dois processos pensando que a gente está saindo de um processo de ter senha para um de talvez não ter senha. Mas, pelo menos, para mim, não faz sentido ser tão... ou um ou outro. Você tem o dado do e-mail você já é um cliente, já te deu seu CPF, está na sua base independente dele querer ou não. Daí, se ele vai gerar uma senha depois ou não, ele pode ficar totalmente à vontade. Perfeito. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer a Manuela. Vou te ver, não tive tempo nem de dizer oi. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, João. Pavão. Valeu, cara. Mais uma vez aí, pela força. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o senhor. Obrigada.